Sou vião sabido, eu sou viajado, já conheço bem Os vinte e dois estados no Nomboteboro lidando com o dado Vião muito pobre, mas sempre ornado, só fui camarada, nunca fui patrão Mas um belo dia tive o meu guinhão Do Rio Grande do Sul, recebi um chamado Pra ir com urgência, venha preparado Quando lá cheguei, fiquei encantado Era uma gaúcha dos quatro costados Viúva bonita, cheia do dinheiro Moço, eu te quero pra ser meu herdeiro Que gaúcha linda Era um pancadão Ficou sendo dona Do meu coração Casei com a viúva, cheia do grafão Pensando no gado e no fazendão O pobre precisa dessas proteção Quem era empregado, hoje é bacão Que vida feliz Que eu levo agora E eu bastante De uma boa senhora Pois eu me casei Pra viver na glória Eu agrado ela Ela me adora Sou dono de tudo Nada me amola Se ela fizer fiasco Me virou por fora Eu agrado ela Eu agrado ela